Tu entra a cajá e sai caqui, casamento hoje é isso aí Toma lá da cá e no rola rola, embola o que há aí, aqui Entre Copacabã e o sonho de Bacaraí Vivendo e dançando, dois pra lá e dois pra cá Porta a porta o amor fala entre si, falsa calma e aí o temporal Um relevo baixo, retrato esculacho, do amor no país do carnaval Tu entra a cajá e sai caqui, casamento hoje é isso aí Toma lá da cá e no rola rola